Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, lá na frente, Pedra do Apulador, onde teve o evento do Rio Mais 20. Lá no finalzinho, o morro onde tem a final da Praia do Leblon. Aqui é o Morro da Urca, a primeira parada do Bondinho, aqui do Pão do Açúcar, lá o aterro do Botafogo, e ali no fundo, Cristo Redentor, e aqui embaixo a Praia Vermelha. Então é isso pessoal, Rio de Janeiro. E por aqui é...